Beleza, eu dei feedback, eu tô dando atenção pra pessoa, eu acompanho o que ela faça, o que ela faz. E aí, Júnior, ela sempre pensa que tem que fazer grandes mudanças, mas o que eu espero são pequenas mudanças. Será que é isso mesmo? Tô meio confuso. Essa foi uma das perguntas que eu recebi de um líder 360 que já nos acompanha aqui no canal. E aí a resposta que eu tenho pra dar pra você, ela é bem simples. Sim, as mudanças são pequenas, gradativas e constantes e que tenham consistência. Quando você vai fazer a implementação de alguns projetos, não adianta você, principalmente quando fala de projetos que vai mexer na cultura de uma corporação, não adianta você chegar e falar assim, não, porque agora é assim, vai ser desse jeito, vai entrar assim, blá 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 blá. Não, tá tudo errado. Tem que ser implementado de forma gradativa, passo a passo, pra que as pessoas não se assustem com a cultura do que tá acontecendo. Quando você faz isso, você consegue melhorar o desempenho da pessoa. Você consegue trazer novos resultados a ela. Por exemplo, as pessoas que trabalham na área comercial, o que ela precisa saber? O óbvio, ela precisa vender mais, ela precisa trazer mais lucratividade, ela precisa trazer mais rentabilidade, ela precisa trazer mais clientes. Então, ver o como mudar. Às vezes as pessoas querem os líderes convencionais, o que eles trazem? Ele traz assim, precisa mudar isso aqui, precisa trazer mais venda, precisa trazer mais cliente, precisa melhorar o faturamento, precisa... Só que ele não fala o como. E aí o como é buscar estratégias pra isso. Então, quais são as estratégias necessárias pra que eu possa ter mais desempenho, melhor resultado? Uma das coisas importantes que eu vi é assim, ter um inventário que chama inventário de atitudes comportamentais pra ter sucesso no trabalho. Se você quiser saber mais sobre esse inventário, pede pra entrar na comunidade. Aqui na descrição desse vídeo tem um link do Facebook e um link pro LinkedIn, que entra pra uma comunidade, pra um grupo fechado, chamado Leader360.club. Você vai entrar lá e lá eu vou começar a postar alguns... Eu já posto alguns conteúdos e vou começar a postar alguns conteúdos sobre inventários, ferramentas, práticas que você, Leader360, pode usar pra você e pra sua equipe também. Tudo bem? Então, o que esse inventário fala? Ele divide em blocos de atitudes comportamentais. Atitudes comportamentais que me fazem ter melhores resultados. Quer ver só? Deixa eu abrir aqui esse inventário. Ah, ele não tá aqui. Que pena. Mas é um inventário, por exemplo, assim. A minha linguagem, ela é adequada com o ambiente do meu trabalho? O meu vestuário, ele é adequado com o ambiente do meu trabalho? Atitudes comportamentais pra gerar confiança. Atitudes comportamentais que geram proatividade. Todas as vezes que eu termino um trabalho, eu já tô em busca de outro. Eu tenho interesse em novos estudos. Eu sou dinâmico. Eu me ofereço pra outros serviços. Então, quando você vai tendo ferramentas simples, estratégias simples, onde você leva o seu autoconhecimento, você começa a perceber que você já faz as coisas que precisam ser feitas e que são pequenos ajustes que você vai fazer pra que você eleve e amplie os seus resultados. Pra isso, se você quiser conhecer essa ferramenta, então entra aqui na descrição do vídeo e clica pra eu te adicionar nesse grupo fechado, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Eu falo porque as vezes tem gente que usa muito o LinkedIn e tem gente que não gosta de usar o Facebook, tá tudo bem. E tem gente que tá lá no Facebook e que nem conhece o LinkedIn. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pausa. Quem daqui não conhece o LinkedIn, coloca aqui embaixo, hashtag LinkedIn, que eu vou explicar o que é o LinkedIn. É uma ferramenta brilhante que faz você ter excelentes resultados também e posicionamento no mercado. Cuidado! Se você não tá lá, precisa conhecer. Se você quiser que eu fale sobre isso, coloca aqui embaixo, nos comentários do vídeo, hashtag LinkedIn. Essa semana eu recebi mais de 700 notificações de oportunidades de trabalho na região de Londrina e algumas pessoas, por não terem uma qualificação, elas não aproveitaram esse momento de crise pra se qualificar, estão perdendo grandes oportunidades. Fecha parênteses. Continuando aqui, e as pequenas mudanças que você vai fazer quando você eleva o seu nível de autoconhecimento são mudanças, por exemplo, na hora de dar o feedback, para de se ater na personalidade da pessoa e começa a falar de comportamentos. Na hora que você vai trabalhar com o time, você delega pro time todo e audita o time todo e dá feedback individual. Quando você tem uma conquista do time, você compartilha com o time todo. Então, são pequenas mudanças, pequenos ajustes que você pode fazer e que você muda todo o resultado. Você potencializa, então, a ferramenta chamada feedback, quando você usa um simples inventário para elevar o nível de autoconhecimento das pessoas, da sua equipe. Obrigado por você estar comigo. Lembra de deixar um curtir aqui. Se você pegou esse vídeo e acredita que esse vídeo é importante para outras pessoas que você conhece, cara, compartilha agora. E para trás aqui tem mais de 300 vídeos para você assistir nesse canal do YouTube. Pega, tem processo de aprendizagem, tem mudança comportamental, tem técnicas de feedback, tem maneiras de falar, enfim, tem uma carrada de conteúdo aqui que você pode aproveitar 200% para a sua liderança 360. Um abraço! Até daqui a pouco. Valeu!